E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Como tá tendo muita série de corrida no canal, tô fazendo Gran Turismo, tô fazendo MRC e tal, vocês tão já de saco cheio de corrida, eu tô dando uma olhada aqui nas minhas fitinhas de 64, pra ver se eu pego um jogo de aventura aqui, um que dê pra zerar no canal, um que não demore tanto pra zerar, eu, deixa eu ver aqui, meu, mano, um de Tarzan? Não, não, um de Pato Donald, vai. Aí pessoal, vamos zerar Pato Donald? Vamos embora? Então é nóis, deixa eu arrumar o tripé aqui. Minha gambiarrinha aqui já está feita, vamos embora jogar o Pato Donald do Nintendo 64. Joguinho que eu gosto, mas eu vou falar pra vocês algumas coisas aí durante a gameplay que vocês vão entender. Ó pessoal, o meu tá com a Libra originalzinha, nunca foi trocado, tá até um pouquinho gasta aqui em cima, tá, o traseiro também tá original, tem até número de série ainda. Eu tenho alguns jogos de 64 aqui que estão realmente muito, muito, muito bonitos. Então deixa eu arrumar aqui ó. Ó, ó, arrumando aqui devagarzinho, ó, ó, ó. Ó, 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 que beleza, ó. Aí, pronto. Agora a gente começa a gravar, só apagar a luz aqui. Aí, pessoal Goin Quakers, o joguinho do Pato Donuts Vamos ver aqui se eu tenho algum save Eu não me lembro se eu tenho algum save Deixa eu até baixar um pouquinho aqui Tá bom Não me lembro se eu tenho algum save aqui Diz que tem, né? Mas se tiver eu vou apagar Ah, 0% Não, tá tranquilo Então vamos lá New Game Eu vou ser o BBB Fechou, demorou É nóis Hello, everyone It's your feedboat reporter Daisy here To bring you this exciting special report I've actually found my way Into the foreign kingdom of Murdoch A terrible magician I'm going to find out What terrifying new plans he has in store for us She's perfect She's beautiful I can hear Murdoch from where I'm standing I'm going to try and get a closer look It seems that Murdoch is working on a really strange machine Who's there? Ha 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 Daisy is in danger I'm going to rescue her Oh, that's my one I'm going to find all day Oh, thank you, Daisy Don't worry, Donald Let's go left too quickly For now, my teleporter doesn't have enough power to reach Murdoch's secret temple You'll have to travel around the world first From the world World War World War Aí, seus lindos Estamos aqui no laboratório do Professor Pardal Aqui a gente tem um guarda-roupinha Essas roupinhas aqui em cima Elas vão ser liberadas depois Dá pra colocar umas roupinhas no Pato Donald Que tem umas coisinhas aqui pra dar uma ilustrada no cenário Professor Pardal aqui com a televisão zona de tubo grandona dele São quatro mundos, tá bom, pessoal? Cada mundo tem quatro fases É... um chefe E... um desafio de... 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 Tipo um speedrun, sabe? Tem um desafiozinho de speedrun E eu vou explicar pra vocês Na medida do possível aqui, tá bom? Aonde tá esse patinho aqui Que eu não sei se é o Guinho, o Zezinho ou o Luizinho Pela cor eu nunca consigo reconhecer eles, tá? Aonde ele tá aqui em cima É... é uma espécie de speedrun Certo? Aqui... é o chefe E essas quatro bolas aqui são fases Eu vou escolher a fase que eu quiser Eu não sou obrigado a começar por essa Por exemplo, se eu quiser começar por essa aqui, ó Suavão Vou pela que eu tiver afim, tá? Mas é porque eu gosto de ir aqui em sentido horário Então eu quero começar por essa aqui Só pra tirar uma onda Vou falar pra vocês Eu gosto muito desse jogo Já zerei ele de trás pra frente É um jogo bem fácil E o que eu não gosto muito dele Aliás, gosto muito pouco, inclusive É a mecânica dele É... sabe esse negócio que vocês estão vendo aqui De corredor, ó Eu não posso vir nem pra... nem pra um lado, ó O jogo não me dá essa liberdade E nem pro outro lado Eu fico preso nas coisas que estão na minha frente Eu só posso explorar o que está na minha frente Se eu quiser subir esse barranco aqui, ó Eu não consigo É... não sei quem criou essa mecânica A primeira vez que eu vi essa mecânica Foi o Crash do Playstation Até gostei do jogo em si Não gostei da mecânica Desde a primeira vez que eu vi Então, assim, nunca aceitei bem esse tipo de mecânica E a Disney No... no Nintendo 64 E também em outros consoles Ela explorou bem essa mecânica Para o 64 Até onde me lembre, tá? Pode ser que eu esteja enganado É... ela fez... ela usou essa mecânica de corredor No... Pato Donald Que é esse aqui que vocês estão vendo, né? O Tarzan Que é um que eu também tenho Que eu mostrei pra vocês aí no comecinho do vídeo E o Ursinho Puff Talvez tenha usado em outros, tá? Eu que não me recordo agora Esse milkshake aqui, ó Açúcar puro Pato Donald de Toma Fica na nóia Fica louco aqui, ó Ó, virado no Jiraya Igual um doido aqui Quem estiver na frente, ele está arregaçando Esse jogo tem algumas coisinhas colecionáveis, tá? Todas as fases tem três ursinhos de pelúcia Três bonequinhos, vamos dizer assim Não necessariamente ursinhos de pelúcia, né? E... Uma fatia Como se fosse uma fatia de Doritos Que ela vai... vai liberar o chefe, né? Aqui com esse livro aqui, ó Ele me dá alguns segundos E eu tenho alguns segundos pra pegar o colecionável Que no caso está ali na ponta, brilhando Que é o ursinho Começa muito fácil pra vocês verem Mas conforme o jogo for passando Vai ficando difícil, tá? Essa aqui é a primeira fase Ela realmente é muito fácil Como o jogo não tem Praticamente nada de tutorial Inclusive eu até pulei os tutoriais Os tutoriais que tem aqui São umas caixinhas que aparecem Na televisãozinha com o professor Pardal Ó, vamos lá procurar mais um ursinho aqui, ó É... Ai, consegui Como o jogo tem praticamente nenhum tutorial Só alguma coisinha escrita mesmo Eu deixei... Eu pulei essa parte, né? Propositalmente eu pulei Pra que a gente possa... Tá bom, tá bom Já balançou muito essa bunda, menino Peguei a fatia de Doritos ali Tava aqui dentro, né, ó Vocês tão vendo que tem um ursinho aqui em cima? Eu não consigo pegar Ele tá transparente, tá vendo? Mas eu resolvo aqui, ó Desço aqui, ó Dou só um soquinho nesse livrinho E aí o jogo me dá Alguns segundinhos pra pegar Agora no comecinho é fácil pegar, né? Pra vocês verem Eu já peguei todos os colecionáveis Já peguei os três ursos E já peguei também O... A fatiazinha de pizza lá O tutorial é isso aqui, tá, pessoal? Levanta a cabecinha do professor Pardal aqui, ó Aí ele vem e fala alguma coisa, ó Tá vendo? É, você fez o primeiro nível, tal Pô, você é o cara Puta que da hora, não sei o quê Olha, você é o máximo E é isso Não precisa de tutorial, tá? A não ser que seja uma criança Que realmente nunca jogou um jogo de aventura na vida Aí ela realmente vai precisar de tutorial Vocês estão vendo aqui no chãozinho Tem um ursinho Verginho aqui aceso, tá vendo? Tem uma luzinha Quer dizer que eu peguei a fatia de pizza Que é desse chefe aqui Que é essa fatiazinha que tá aqui, ó É o cabeça de ovo E essa terceira parte aqui que tá apagada É um time attack Esse time attack eu vou liberar só depois que eu fizer todas as partes aqui, tá bom? Porque aí eu vou fazer uma espécie de corrida com o Gastão E vamos lá A segunda tela aqui eu vou conseguir fazer duas telas por vídeo, tá? Vamos lá, vamos lá Tá vendo? Agora já ficou o corredor lateral Eu não consigo ir pra cima, ó E nem pra baixo No Tarzan Eu ainda tenho um pouquinho mais de liberdade Mas quando eu falo pouquinho É só um pouquinho, tá? A gente que é retrozão Que cresceu aí com Super Nintendo e tal Meu, isso aqui pra gente é bobo Sabe? É um jogo bobo De tão fácil que eu digo Agora O pessoal que realmente não 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 cresceu Na geração 16-bit Que não pegou os jogos da Disney Que eram Horroríveis de difícil Esse pessoal aí Que não pegou mesmo Eles vão penar Pra jogar esse jogo aqui Porque ele só começa fácil Depois ele vai dificultar um pouquinho Principalmente depois que você faz as fases lineares Aqui que começa as partes de Time Attack E tal Aí fica um pouco mais complicado mesmo Vamos lá Ó, milkshake aqui, ó Já tem o livro ali embaixo Que tá pra trás aqui Já era Vamos lá catar o negócio Ó, 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 ó Catei o segundo Falta a fatiazinha de pizza E mais um ursinho É importante pegar, tá, pessoal? É importante Até porque se você quer liberar Todas as coisas lá Você tem que sair catando mesmo, tá? O Pato Dono Ele vai dar dois pulinhos Bom Esse jogo aqui Não só esse, tá? É uma opinião minha Ninguém é obrigado a concordar Mas é uma opinião minha A Disney Ela se deu muito bem Nos oito bits E nos dezesseis bits Ela mostrou que ela sabia fazer jogo Entende? Nos oito bits Ela fez jogos muito bons E nos dezesseis bits Ela arrebentou Tá? Só que daí pra frente Sinceramente Ela não conseguiu entrar bem no 3D não Tá? Não sei se tem algum jogo avulso aí Que é realmente um jogo maravilhoso A nível dezesseis bits E tal Mas esse jogo aqui Ele não tem nível dezesseis bits Mas é meia pau Juvenal É um jogo legalzinho de jogar É um jogo gostosinho de jogar É um jogo que eu até recomendo Quem tiver um meia quatro E se achar barato Compra Não tenha medo de comprar Tá? Mas realmente É um jogo que assim A galera que Que cresceu com dezesseis bits Não vai curtir muito não Aquele negócio de dificuldade Sabe? Realmente não tem dificuldade É um jogo que só é divertido Ó Um lancezinho escondido aqui Uma verdinha Tô com treze vidas já É importante acumular vida aqui Viu? Muito importante Porque quando chegam os chefes aqui É uma tal de perdição de vida aqui Que não acaba mais, tá? Os chefes eles oferecem um pouquinho De dificuldade Dificuldade essa que você quase não tem Durante as fases Ela vem bem forte em cima dos chefes E cada chefe tem uma setinha Já peguei todos os colecionáveis Agora é só concluir a fase Vamos lá Graficamente falando Um jogo muito bonito Parece um desenho animado, né? Não só ele O do Tarzan é muito bonito também O Dursinho Puff Então Meu Deus do céu O Dursinho Puff É um cinema Aquele jogo, cara Tá aí Beleza Fiz mais uma fase E pro próximo vídeo, pessoal A gente vai fazer Essas duas fases aqui Tá? E aí Já pra um outro vídeo A gente faz o chef E também o time attack aqui Então, seus lindos Esse vídeo vai ficando por aqui Tá bom? Tchau, tchau!